Muitas empresas ainda têm a crença de que a felicidade é a recompensa do resultado. Trabalhe duro e você terá sucesso. Na última década, no entanto, uma série de pesquisas têm mostrado que a ordem da equação é inversa. Se priorizarmos nossa saúde e bem-estar, teremos, consequentemente, um alto desempenho profissional. De acordo com o estudo da Gallup, empresa com funcionários felizes tem 50% menos acidentes laborais. Já uma pesquisa da Harvard, Business Review, revelou que colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e, olha só, 300% mais inovadores. Mas o que é ser feliz no trabalho? Quais indicadores para mensurarmos a felicidade no trabalho nas empresas? Como buscar essa tal felicidade? Nesse InsiderCast Talk Show, vamos falar dos principais requisitos para ter felicidade no trabalho. Com um convidado internacional diretamente de Lisboa, em Portugal, Samuel Soares. Ele é CEO e cofundador da Samis. Ele é autor do livro O Caminho do Sonhador e coautor do livro Amo o Marketing. A Samis, liderada pelo Samuel e pelo seu irmão Rubem, tem sido considerada, ano após ano, uma das melhores empresas para se trabalhar e a mais felizes de Portugal. Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao InsiderCast. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, dar-vos os parabéns por escolherem um tema que deve estar no centro da atenção de grande parte das empresas e obrigado pelo privilégio de poder estar aqui hoje a fazer algo que eu amo muito, que é partilhar ideias, partilhar opiniões, partilhar experiências de vidas com todos aqueles que nos querem ouvir. Obrigado. Uma honra conversar com o convidado. O nosso primeiro convidado internacional, diretamente de Porto. E, Samuel, eu queria fazer essa primeira pergunta para você. Você acredita que a felicidade no trabalho nasce das escolhas de cada profissional? E quando que você descobriu a sua felicidade no trabalho? Foi desafiador encontrar essa felicidade? Olha, eu vou começar, se me permites, pela resposta mais fácil para mim. A felicidade no trabalho, para mim, foi algo muito natural. Eu, desde muito cedo, desde muito criança, desde muito adolescente, que eu sempre gostei de trabalhar. Eu sei que isto pode parecer esquisito, pode parecer um pouco fora da caixa, mas eu sempre tive muito prazer em trabalhar. O facto de construir, o facto de fazer alguma atividade e sentir a gratificação de a fazer bem feita, isso, para mim, contribuía muito para a minha felicidade. Depois, eu sou um ser humano que, por natureza, eu sou grato. Eu sou uma pessoa que sou grata pela saúde que tenho, sou grato pela vida que tenho, sou grato pelos pais que tive, sou grato pelos avós, pelos tios, sou grato por ter tido o privilégio de nascer neste país tão espetacular como é Portugal. Isso contribui muito para a minha gratidão e, também, a relação que tenho com Deus contribui drasticamente, também, para a minha felicidade. Sobre o outro aspecto que me falaste, se a felicidade nasce da escolha profissional de cada um, eu queria fazer aqui uma pequena abertura, se me é permitido, que é a felicidade de cada um de nós é algo muito próprio. A minha felicidade, ou o que me faz feliz, não é o mesmo que te faz feliz a ti, não é o mesmo que faz feliz, de certo, às pessoas que nos estão aqui a ouvir hoje. E o que é que eu quero com isto dizer? A felicidade é algo muito intrínseco, não é? E nós precisamos, um, de descobrir o que é que alimenta esta nossa felicidade ou ancorar aquilo que nos dá felicidade a algo que seja muito sólido, digamos assim. O que é que eu quero com isto dizer? Por vezes, na sociedade em que nós vivemos, há uma mescla ou há uma falta de percepção entre o que é que é prazer e o que é que é felicidade. As pessoas, por vezes, misturam estes dois conceitos. Eu posso comer uma refeição que me dá imenso prazer a degustar esta refeição, ou eu posso fazer uma atividade que me dá imenso prazer a fazer essa atividade, mas a minha felicidade tem que estar ancorada a algo bem mais profundo do que isso. Porque senão, o que é que pode acontecer? Pode acontecer aqui um certo enviesamento, que é as pessoas indexarem a sua felicidade a uma determinada ação, a um determinado momento ou a um determinado resultado. E isso depois pode comprometer uma felicidade apuradora. O que é que eu quero com isto dizer, levando isto para algo provavelmente mais prático, não é? Há pessoas que dizem assim, Ai, está quase a chegar às férias. Quando chegar às férias, aí é que eu vou ser feliz. Vai ser tão bom. Ou, ai, eu quando terminar o curso que estou a fazer, quando terminar a minha licenciatura, aí é que eu vou ser feliz. Ou, ah, quando eu casar é que vai ser feliz. Outros serão ao contrário. Quando eu me divorciar, é que eu vou ser feliz. Outros é, ai, eu quando conseguir aquele trabalho, aquele emprego, aí é que eu vou ser feliz. Ou quando eu conseguir aquele determinado carro. Ora, isto são eventos que podem contribuir ou não. Podem nos dar mais felicidade ou menos felicidade, mas é algo que é efêmero. É algo que é efêmero. Por isso, as escolhas, as nossas escolhas, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, no que diz respeito à felicidade, deve ser algo ancorado a aspectos muito mais profundos do que estes episódios ou eventos. O que é que eu quero com isto dizer? Nós podemos, por exemplo, encontrar algo que nos dê felicidade, tipo, qual o nosso propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu quero estar aqui a fazer? Profissionalmente, qual é o propósito da minha profissão? Eu desempenho uma profissão. Mas o que é que me move a desempenhar esta profissão? Porque se aquilo que me move é algo profundo, então, quer o dia me corra bem, quer o dia me corra menos bem, não é isso que vai afetar de forma drástica a minha felicidade. Pode colocar-me cansado? Sim, esforcei-me muito, trabalhei muito, fiquei cansado. Pode o dia não ter corrido bem e eu chego ao fim do dia um bocado desanimado, um bocado frustrado, mas não infeliz. Porquê? Porque eu estive a fazer algo que está alinhado com os meus valores, está alinhado com o meu propósito. Então, as escolhas profissionais de cada um afetam e impactam na nossa felicidade. Claro que sim. Claro que afetam. Claro que impactam. Não sei se consegui transmitir a ideia. Agora, falando sobre a minha felicidade, não foi difícil encontrar a minha felicidade. Eu sempre fui uma pessoa com um mindset de grande determinação. e em diferentes fases da minha vida, sempre sou o que queria. Se houve alguns momentos que eu não sabia bem o que é que queria em algumas áreas ou em alguns pontos, sim, também aconteceu. Mas de forma generalista, eu sempre sou o que queria. Qual era o caminho que eu queria seguir? E muitas das vezes ainda não tinha terminado esse caminho e já tinha um novo rumo, um novo caminho para seguir. Por isso, quando tu indexas a tua felicidade a aspectos com esta profundidade que eu falei, então, a tua felicidade é algo presente. É algo que está no dia a dia. Aliás, eu gosto de dizer que a felicidade é, acima de tudo, a forma como tu escolhes percorrer o caminho que se chama vida. independentemente do que é que pode acontecer. Com mais dinheiro ou menos dinheiro. Com um carro melhor ou um carro mais humilde, mais simples. Com uma casa espetacular. Ou com uma casa mais simples. Se tu não indexas a tua felicidade a bens materiais, então tu aumentas a tua probabilidade de ser feliz. Se tu procuras contribuir para a felicidade dos outros, então a tua felicidade cresce. É o propósito. Algo bem maior do que um evento, do que um momento, do que algo material. Poxa, Samuel. Quanto ensinamento você já passou aqui nesse começo de episódio. A gente aprendeu bastante já com tanto conteúdo rico que você passou. mas a gente não está aqui sozinho. A gente tem mais outros dois colegas. Eu vou convidar. O primeiro deles é o menino o menino das luzes. A gente fala aqui, Samuel. O menino das luzes do litoral paulistano, aqui do estado de São Paulo, no Brasil. Que é o Cleiton Lúcio. Ele que definiu aqui as nossas cores. Para quem está vendo a gente no YouTube, que definiu as nossas cores aqui do cenário desse Insidercast futurístico. Cleiton, seja muito bem-vindo aqui ao Insidercast. E aí, Fábio? Hoje eu estou aqui de Peixota Cioli com o meu óculos. Só para fazer figuração mesmo. Poxa, esse é um tema que... Ficou bom? Ficou bom? Ficou charmoso. Ficou bom o mesmo silêncio. Ficou bom o mesmo silêncio. Ah, gente, desculpa. Eu tinha que brincar aqui. Achei o óculos aqui jogado. Eu falei, ah, vou entrar. Todo mundo está de óculos. Eu vou ficar sozinho? Não vou, né, gente? Ficou charmoso. Mas eu acho que você tem que adotar agora esse novo visual. Para quem não está vendo, acessa lá no YouTube e dá uma olhadinha. Vê se vocês aprovam. É, eu vou comprar um desses assim, mas com lente. Após a palavra, você pode deixar. Mas eu vou ficar com o episódio de hoje. Esse tema é muito importante para a gente, porque, assim, a gente passou por uma época muito desafiadora, que foi a época da pandemia. E foi uma época que desafiou muito as pessoas no sentido delas próprias se autoconhecerem. Então, a felicidade de hoje, mais do que nunca, é um tema que deve ser debatido, que deve ser esmiuçado, seria uma palavra também interessante de ser usada. E ser, como eu posso dizer, a gente tem que buscar realmente as coisas que nos fazem felizes e nós temos que entender desse tema. A gente tem que ser feliz em todos os lugares e, principalmente, no trabalho, porque é no trabalho que a gente passa a maior parte do tempo. Então, não tem como você trabalhar em algo que te deixa triste, desmotivar na maior parte do tempo e tentar ser feliz no resto do tempo. Então, a felicidade de trabalhar é um tema muito caro. Eu vou ser uma pessoa que vai aprender muito com o Samuel hoje. Mas a gente não está aqui sozinho, né, Fábio? A gente tem a Bá Rodrigues também, a menina itinerante de São Vicente. Eu moro em Santos e ela é minha vizinha aqui de cidade, mora em São Vicente. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Estamos aqui hoje todos, assim, devidamente com este novo Vizu. né, eu aqui para amenizar um pouquinho as luzes aqui que você implantou neste Insidercast que estão o quê? Ofuscando meus olhinhos. Hoje estão doendo meus olhinhos um pouco. Então, a gente está aqui todo mundo intelectual, né, com este ar mais intelectual para falar de um assunto que, como você disse, é um assunto tão caro para todo mundo. Você brincou que é sua menina itinerante? Não conhece Portugal ainda. Quem sabe vou lá para Porto, vou lá para Lisboa, comer um belo bacalhau, hora após. Não, é, Samuel? Deixa eu puxar de novo todo mundo aqui para que a gente continue esse papo. Afinal de contas, hoje, a nossa estrela internacional é o Samuel. E já vou emendar aqui a minha próxima pergunta. Samuel, o que que para você felicidade é felicidade no trabalho, né? Você já até comentou com a gente na sua primeira resposta. Por que que é tão importante os líderes e as empresas terem um plano estratégico para esse tema, especificamente, né? A SANS é reconhecidamente uma das empresas mais felizes de Portugal. Por que que é tão importante? Olha, acima de tudo é um princípio. É um princípio que está no nosso ADN. É um princípio que nos está nos ossos. Se nós fizermos uma análise rápida e breve, nós vamos perceber que a esmagadora maioria do nosso tempo útil de vida acaba por ser no trabalho. Se nós retirarmos o tempo de dormir, se retirarmos o tempo de viagens ou de ir ao mercado ou de ir fazer isto ou aquilo e fizermos uma análise ao tempo útil que estamos em casa com a família, com o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido, companheiro, namorado, o que for, nós estamos mais tempo no trabalho do que tempo útil despertos no resto da nossa vida. Então, por que raio de razão se me é permitida a expressão é que nós não devemos de nos sentir felizes onde trabalhamos? Não faz sentido. Se não estás feliz onde estás a trabalhar, eu digo que tu tens duas escolhas. Se não estás feliz onde estás a trabalhar, tens duas escolhas possíveis. Uma, muda-te, não és uma árvore. Dois, se não te é possível mudar, adapta-te. Adapta-te. Aprende a ser feliz no que fazes. Eu posso não gostar muito do trabalho que estou a fazer naquele momento ou naquele período da minha vida. Mas eu tenho a escolha de como é que eu quero viver isto. Eu tenho que viver isto ou não tenho que viver? Se eu não tenho que viver, mudo, ponto, acabou. Se eu não tenho alternativa, enquanto eu não tenho alternativa ou enquanto eu busco uma alternativa, então eu vou aprender, eu vou dar graças por o que tenho e eu vou-me adaptar. Ok? Opção 1. Agora, puxando, isto é o que está em cada um de nós, ok? O que está em cada um de nós é eu estou aqui ou mudo ou aprendo a gostar, aprendo a viver, aprendo a aceitar, aprendo a ver a parte boa. Porque nós seres humanos temos a capacidade em tudo o que nós vivemos. Nós podemos dizer assim, ok, eu tenho aqui uma aprendizagem, vou ser grato por esta aprendizagem, vou ser feliz por esta aprendizagem, vou ser feliz porque tenho trabalho. Há quem não tenha. Vou ser feliz porque tenho aqui colegas de trabalho. Há quem trabalhe sozinho. Ok? Há sempre um ângulo possível ao qual tu te podes agarrar para ganhares algum tipo de agradibilidade. Isto é o que está dentro de nós. Agora, do lado dos líderes, do lado onde eu sinto aqui a responsabilidade nos ombros, do lado de todos os líderes, qual é a mensagem que eu deixo aqui? Um, as empresas são pessoas. ponto. As empresas não são nomes. As empresas não são euros ou dólares ou reais na conta bancária. As empresas não são um escritório todo luxuoso ou um armazém ou uma fábrica. As empresas são pessoas. E são as pessoas no final da linha que fazem a diferença de sucesso das empresas. Há um clichê que diz as empresas são o bem mais valioso. Peço desculpa. As pessoas, o que eu queria dizer era, há um clichê que diz, as pessoas são o bem mais valioso das empresas. É verdade. Eu concordo. E concordo neste ângulo. As pessoas certas, no sítio certo, a fazer as coisas certas. Se este, se esta triangulação, se estes três pontos não acontecerem, nós vamos ter pessoas infelizes dentro da empresa. Ponto. Se não for a pessoa certa a fazer o âmbito certo, no lugar certo, nós não vamos estar a contribuir para a felicidade das pessoas. E eu referi há instantes que a felicidade é algo muito nosso. Muito de cada um de nós. Quero com isto dizer que o principal intérprete na nossa felicidade, o principal responsável da nossa felicidade somos nós. Ponto. Nós não podemos pôr a nossa felicidade nas mãos dos outros. Nós não podemos pôr a nossa felicidade nas mãos da empresa onde nós trabalhamos. Ponto. Mas quem está nos cargos de liderança, quem está nos cargos de responsabilidade, os donos das empresas, os diretores, os líderes de equipa, têm uma responsabilidade enorme. Qual? Qual é a responsabilidade? potenciarem. Potenciarem ao máximo condições que vão ajudar as pessoas a se sentirem felizes. E eu quero abrir aqui um pequeno parênteses. A felicidade é algo que, pelo menos em Portugal, mas eu acredito que por todo o mundo, acredito que no Brasil é igual. A felicidade no trabalho neste momento é algo que está muito nos radares, está muito na comunicação social, está muito na moda, se assim se pode usar a expressão. Mas a felicidade nas empresas não é e não se resume de maneira nenhuma a fazer eventos de team building, a fazer festas e fazer e criar condições todas XPTOs para os colaboradores. Claro, claro que isso é importante. Claro que isso tem que ser feito. As festas de comemoração, os eventos de team building, colocar boas condições de trabalho para todos os elementos da equipa, bons vencimentos, boas ferramentas de trabalho, um espaço prazeroso, um espaço que potencia a criatividade, um espaço que potencia a colaboração da equipa. Isso são condições obrigatórias, claro que sim, mas não se resume a isso. a felicidade, o nós potenciarmos, eu vou reforçar, o nós potenciarmos a felicidade em toda a equipa vai muito para lá disso. Muito. Eu gosto de dizer que estes aspectos que eu referi anteriormente são o recheio. Mas antes de chegarmos ao recheio, nós precisamos dos pilares, nós precisamos das fundações aonde tudo o resto vai assentar a seguir e vai fechar o ciclo. O que é que eu quero com isto dizer? De nada certo tu tens condições remuneratórias de vencimentos, de prémios, oferta de seguro de saúde, oferta de carro, oferta disto, oferta de massagens, oferta de cheques viagens, se se o valor humano, se a humanização, se tratas as pessoas com o devido valor e respeito, não acontecer. Tudo o resto cai de terra, tudo o resto desmenora-se, não faz sentido, é quase como uma casa oca. Então, os pilares, quais são os pilares? Um, tratar as pessoas como humanos, não como máquinas, perceber que elas têm sentimentos, perceber que elas têm aspirações, perceber que elas não são perfeitas, perceber que há dias que elas não vão dar o rendimento que é suposto. Não vão, porque o filho não deixou dormir de noite, porque a mãe está muito doente, porque o pai vai ter que ser operado de urgência, porque morreu um amigo do peito. E tu tens que aceitar isto, tu tens que encaixar isto. Tu tens que perceber também que as pessoas no processo de aprendizagem, elas erram. Errar é um professor. tu não podes estar à espera que um profissional faça sempre tudo bem. Aliás, estar à espera disso é utópico. É utópico. É uma coisa que não faz sentido. Tu tens que aceitar e encaixar que a pessoa a determinada altura vai falhar e que isso faz parte do processo de aprendizagem. E não é por isso que lhe deves de tirar a confiança que lhe entregaste. Tens que a fazer sentir que ela pode falhar porque é imperfeita. tu tens que a fazer sentir que ela pode falhar no processo de aprendizagem. Claro que tens que fazer aqui um certo se posso usar a expressão tens que fazer aqui um certo mentoring tens que fazer aqui um certo coaching que é ok, correu mal errou o que é que se passou? Quais foram os fatores que contribuíram para isto? O que é que acabou por determinar este desfecho que não era o que queríamos? Identificaste? Conseguiste identificar? Que lição é que tiraste? O que é que aprendeste? Como é que vais fazer a seguir? Se tu consegues garantir isto tu estás a contribuir para a felicidade da pessoa. Tu podes não perceber que o estás a fazer mas estás a contribuir para a felicidade da pessoa. Porquê? Porque estás a tratar como um ser humano. Tu estás a dizer através destas ações de não estar ali a ostracizar ou a criticar negativamente a pessoa só porque ela falhou tu estás-lhe a dizer assim eu sou humano como tu eu vejo-te como um humano mas acima de tudo eu vejo para lá dos erros que tu estás a ter eu vejo o teu potencial de crescimento eu vejo que se tu estás focado focada em aprender com os erros então tu és uma grande mais-valida para esta empresa e eu gosto de ti porque tu estás-te a esforçar para crescer estás-te a esforçar para melhorar não é? Ora quando tu te preocupas em primeiro lugar como o ser humano quando tu te preocupas em primeiro lugar em ajudar o ser humano a lidar muitas das vezes com as suas dúvidas internas com as suas inseguranças com os seus problemas com os problemas que vêm de casa com os problemas que vêm da família porque por alguma razão discutiu com a namorada com o marido sei lá ou até porque o clube de futebol perdeu no dia anterior nós temos que conseguir ter a inteligência emocional a inteligência emocional para ler estes sinais no ser humano com quem trabalhamos e quando nós conseguimos ler isto e perceber que o ser humano é mais importante do que o potencial lucro daquele dia e se tu mostras um interesse genuíno naquele ser humano tu te preocupas mesmo não é como aquelas pessoas que chegam ao escritório então estás bem e fez a pergunta e nem deu tempo para a pessoa responder seguiu seguiu em frente direitinho para a sua secretária então para isto não vale a pena perguntar se tu perguntas se a pessoa está bem para para ao lado dela para ao lado dela tu estás bem olha eu ontem apercebi-me que tiveste que sair mais cedo depois com o Francisco como a consulta como é que está o Francisco como é que está o teu filhinho e paras paras ouve escuta a pessoa dá-lhe um tempo da antena mostra que genuinamente tu te preocupas com aquele ser humano e é verdade que muitas das vezes nós não vamos conseguir resolver os problemas de todas as pessoas alguns nós vamos poder dar alguma ajuda outros a única coisa que a gente pode fazer é ouvi-los mas isso é uma liderança humanizada às vezes ser o ombro que a pessoa precisa de ter para desabafar para partilhar o que lhe vai na alma nós na verdade não vamos conseguir dizer olha a solução para isso é esta ou é aquela não a maior parte das vezes a gente não vai conseguir fazer às vezes as pessoas só precisam de desabafar e a seguir às pessoas fazerem isto provavelmente o resto do dia vai-lhes correr melhor e é isto que nós temos que desenvolver enquanto líderes enquanto pessoas enquanto seres humanos enquanto responsáveis das pessoas estarmos conscientes desta dimensão humana perceber isto é verdade que as pessoas estão no trabalho é para desempenhar uma função é para fazer algo porque senão não as contratávamos mas se isso entrar em primeiro lugar e não o ser humano nós não vamos ter o melhor das pessoas nós vamos ter no limite dos limites vamos ter uma espécie de permita uma expressão um mercenário ou uma mercenária está ali é pago para fazer uma coisa e faz aquilo ponto chega a horinha vai-se embora mas quando tu pões o ser humano à frente ele vai para lá daquilo que tu lhe pedes ele vai para lá daquilo que é exigido digamos assim porque ele está ali de coração ele faz parte daquela família ele faz parte daquela equipa ele faz parte daquela empresa eu estou a falar aqui um aspecto da estrutura daqueles pilares que eu falei mas eu posso acrescentar mais eu posso falar por exemplo do empowerment do voto de confiança que tu dás às pessoas de dizer eu confio em ti faz é assim que tu achas que é melhor fazer tu achas que o melhor caminho é por aí faz muitas das vezes a discutir com a minha equipa e vamos entender discutir aquele discutir saudável o brainstorm o procurar ideias o procurar encontrar caminhos e algumas das vezes eu não acredito nas ideias deles eu confesso isto com toda a minha humildade e franqueza eu às vezes não acredito mas eu digo assim tu achas que esse é o melhor caminho eu vou confiar em ti siga eu vou confiar em ti vamos faz siga eu tenho essa possibilidade a empresa não sou eu a empresa são as pessoas eu não tenho que decidir tudo eu não tenho há coisas que eu tenho que ser o guardião eu tenho que ser o guardião da cultura o guardião dos princípios e dos valores o guardião mas tudo o resto eu tenho que acreditar na equipe eu tenho que delegar porque só então não fazia sentido ter lá as pessoas e quando tu dás este poder às pessoas de elas escolherem de elas definirem rumos de elas definirem caminhos estás a contribuir para a felicidade delas porque elas vão sentir o teu elas vão sentir que não são mais uma máquina que não são mais uma uma peça não não elas são uma peça valiosa elas estão a dar um contributo valioso são alguns alguns aspectos falavas há bocadinho que a pandemia veio mudar muitas coisas veio uma delas foi o gigante desafio que muitos dos nossos colaboradores e colaboradoras tiveram de estar em casa a trabalhar com filhos de ter a idade ora como é que é possível se trabalhar em casa com filhos com 2, 3, 4, 5 anos de idade que eles estão constantemente a pedir a tua atenção papá mamá papá mamá isto papá isto papá isto papá aquilo olha o nosso maior desafio durante o que a pandemia foi ajudar as pessoas a lidar com isto o nosso maior desafio não foi olha temos este trabalho e temos que terminar e temos este projeto e temos este código que temos que acabar de programar e temos esta implementação que temos que fazer e temos este projeto para terminar esse não foi o nosso foco o nosso foco foi encontrar soluções encontrar formas das pessoas poderem gerir conseguirem descobrir aqui um equilíbrio entre ter que apoiar os filhos que estavam a ter aulas na escola via Zoom ou Teams ou Skype ou o que fosse e arranjarem bull blocks arranjarem espaços para fazerem parte do seu trabalho parte das suas responsabilidades mas felizmente conseguimos agradeço muito a Deus começo já por agradecer aí agradeço muito a Deus nos ter ajudado e nos ter dado algum entendimento alguma capacidade de junto com a equipe encontrarmos soluções mas esse foi o nosso principal foco a verdade é que nós tivemos o ano passado o nosso melhor ano de toda a história o melhor ano de toda a história da nossa empresa foi o ano passado em pandemia mas com com estes pilares com estes pilares com estes pilares não sei se consegui passar uma sintetização eu não estou aqui a falar de tudo obviamente porque senão isto dava aqui tema para um congresso mas procurei sintetizar sintetizar alguns pontos Samuel você conseguiu explicar super bem detalhado e eu acredito até que aquele líder que não acredita em humanização se te ouvisse nesse momento começaria a implantar todos esses pilares porque é muito fácil compreender depois que você explicou tudo isso o seguinte que mesmo aquele colaborador que ele não consiga entregar o resultado no curto prazo porque ele está tendo problemas pessoais se você der o suporte para ele no médio e no longo prazo ele vai entregar os resultados que até a pesquisa que o Fábio citou no começo da entrevista ele vai ser mais criativo e hoje é o básico isso a empresa ela realmente necessita criar um ambiente positivo e possibilitador para esse colaborador para que nos momentos que todos temos de altos e baixos mas nos momentos de baixa ele se senta amparado e acolhido continuando Samuel você disse lá no comecinho eu acho que você chegou a repetir também na resposta da Bárbara que a felicidade é algo muito próprio muito subjetivo mas eu queria te fazer uma provocação e até um desafio falando de maneira geral assim de forma bem genérica como um profissional ele deve buscar a felicidade de um trabalho eu digo de maneira geral bem genérica pelo seguinte quais os requisitos que são mais comumente importantes para a maioria dos profissionais claro cada um tem a sua individualidade mas se a gente pegasse uma pesquisa com 100 profissionais quais seriam esses pré-requisitos ou requisitos que aparecem na maior parte do tempo olha eu gosto de começar por uma expressão que não sendo minha eu vou usá-la eu tenho está-me a escapar agora o pai desta expressão mas a expressão é encontra algo que tu ames fazer e nunca vais ter que trabalhar um único dia da tua vida e como é que tu podes estar feliz no que tu fazes se tu não amas o que fazes eu acho enquanto ser humano enquanto profissional enquanto trabalhador ou tu amas o que estás a fazer ou descobre o que é que tu amas fazer para começar na minha opinião começa tudo por amar o que tu fazes e como é que eu descubro se eu amo o que faço a definição de todo o estudo que eu já fiz de todos os livros que eu já li de todos os ensinos que eu já li a melhor forma de descobrir se tu amas o que fazes é tu eras capaz de fazer isto mesmo sem receber dinheiro nenhum se tu eras capaz de fazer isto pelo gozo que te dá fazer sem receber dinheiro nenhum então tu amas isto mas agora também não trabalhas de graça ok? o que é que eu quero dizer isto é a forma de descobrir o que é que tu amas mas se tu o que fazes tem valor cobra se tem valor pede valor por isso pronto o ponto de partida será esse o segundo é o segundo na minha perspectiva na minha visão eu amo muito o que faço mas eu também amo muito picanha eu também amo muito um bom peixe assado na braça um bom bacalhau como dizia Abá um bocadinho eu amo bacalhau e nós aqui em Portugal nós cozinhámos mil e um pratos possíveis e imaginários com bacalhau nós fazemos bacalhau de todas as formas possíveis e imaginárias convido-vos a virem cá provar agora a questão que eu ia dizer é assim ok eu amo o que faço mas se eu comer picanha todos os dias eu vou-me cansar de comer picanha todos os dias se eu comer bacalhau todos os dias mesmo com receitas diferentes chega a uma determinada altura por mais que eu ame bacalhau eu vou-me cansado de comer bacalhau por isso tu tens que encontrar outros vetores de sustentabilidade tu amas o que fazes ok jóia jóinha legal maravilha mas se encontra desafios no que fazes define objetivos para ti define metas define coisas para tu perseguires não fiques sempre no mesmo sítio estuda creche evolui vê uma área onde tu identificas um potencial de crescimento ou tu identificas que eu se investir aqui eu vou crescer porque enquanto nós estamos num processo de crescimento contínuo e de desenvolvimento isso alimenta a nossa felicidade porque o ser humano foi feito para crescer o ser humano não foi feito para regredir ponto nós temos uma capacidade de aprendizagem que nenhum de nós a consegue usar na sua totalidade eu vou-vos dar um curto um curto exemplo a minha formação base é de engenharia mecânica e vocês perguntam assim epá mas o que é que isso tem a ver com negócios o que é que isso tem a ver com liderança muito pouco não é? muito pouco eu arranquei com a minha primeira empresa com 22 anos de idade 22 anos de idade e nenhuma formação de gestão ou do mundo dos negócios nenhuma formação e tu diz assim então como é que é possível teres crescido e a empresa ter crescido mais uma vez começo por agradecer a Deus obrigado pai e de seguida que passos é que eu fiz? eu a determinada altura percebi que eu tinha que fazer formação de gestão eu tinha que fazer formação de gestão eu tinha que estudar gestão como é que eu posso gerir uma empresa se eu não sei de gestão então eu fui estudar gestão a determinada altura eu percebi que eu era um líder que tinha que crescer enquanto líder o que é que eu sabia de liderança? eu fui estudar liderança a determinada altura no processo de estudar liderança eu percebi que tinha que estudar inteligência emocional eu tinha que estudar linguagem corporal, eu tinha que estudar psicologia eu estudei neurociência e outros temas que podia estar aqui a enumerá-los. O que é que eu quero com isto dizer? Qualquer profissional, seja em que área for, faça o que ele faça se ele estiver focado em crescer e crescer, vamos entender desenvolver competências e desenvolver competências não é só desenvolver competências na sua área core na sua área mãe desenvolver competências é conectar todos os pontos à volta desenvolver competências complementares. As competências de socialização, estas competências que eu falei de inteligência emocional linguagem corporal e outras são áreas complementares que qualquer um de nós devia de estudar PNL por exemplo são tudo ferramentas que nos ajudam tudo ferramentas que nos ajudam no nosso dia-a-dia nas relações com as pessoas e quando tu focas isto quando tu focas isto eu acredito seriamente que a tua felicidade cresce porque tu estás focado em crescimento e quando tu estás com um mindset o chamado growth mindset quando tens um growth mindset vai ter dias que vão correr mal não é por eu ter o mindset que eu tenho não é por eu ter a perspectiva que eu tenho que as coisas não me correm mal eu tenho dias que eu chego a casa exausto exausto eu só quero atirar-me para o sofá ou para a cama mas a questão é quando tu estás focado em crescer tu dizes assim ok o dia hoje não correu muito bem mas amanhã vai ficar melhor amanhã eu vou dar a volta amanhã eu supero este desafio amanhã eu arranjo uma solução para este problema e quando tu tens isto tu estás a contribuir para a tua felicidade porquê? porque tu não estás naquele discurso que às vezes a gente ouve e que nada mas nada zero contribui para a tua felicidade que é ai os meus colegas são assim ai o meu colega não me ajudou ai o meu chefe isto ai o governo ai os impostos e a economia e não sei o que e quando tu entras num discurso de queixou num discurso de apontar o dedo a todos os outros menos a tua capacidade quando tu indexas a tua felicidade a fatores externos a probabilidade de ser feliz é baixa mas quando tu puxas a tua felicidade a algo como eu falava no início a algo mais sólido a algo mais sério a princípios a valores a tua espiritualidade por exemplo quando tu puxas a isso ai as coisas são diferentes porque não é um evento que correu mal não é um azar que tu tiveste na vida não é um problema grave que tu até podes ter tido que tu vais permitir que no longo curso afeta o caminho ponto que é z eu não sei se consegui conseguiu super Samuel e você falou de um tema super importante do profissional é preciso ter confiança para ser feliz você falou exatamente isso você pode não ter um dia bom no trabalho mas depois no outro dia é outro dia o dia começa de novo para todo mundo as mesmas 24 horas e falando em confiança a gente descobriu aqui que você é co-autor de um livro que está sendo lançado inclusive em Portugal que é o livro Liderança Espiritualizada do Adilson Souza e você contribuiu justamente com esse tema que você falou confiança que é um requisito imprescindível que impacta na felicidade você poderia contar um pouco como foi essa sua participação no livro e o que as pessoas podem esperar nesse capítulo que você escreveu olha antes de mais foi uma experiência muito prazerosa foi muito gratificante e muito agradável as coisas quase que do nada se assim se pode usar a expressão por entrepostas pessoas por uma autora que eu fiz a apresentação de um livro essa autora que é Conceição Gonçalves falou de mim ao Adilson o Adilson entrou em contato comigo falou comigo conversou comigo e convidou-me para escrever um capítulo na edição portuguesa do livro dele de Liderança Espiritualizada e eu escrevi escrevi com ele este capítulo sobre confiança e a confiança é algo muito importante na felicidade sem sombra dúvida tu tocaste num ponto crítico é difícil primeiro como tu dizias e muito bem é difícil eu me sentir feliz se eu não acreditar se eu não tiver confiança não é? dois é difícil tu ajudares outras pessoas se tu próprio não confiares nelas a confiança é o pilar das relações humanas é o pilar estrutural onde todos os outros a seguir encaixam a confiança é é é é a fundação se assim se pode usar aqui este princípio é a fundação em cima da confiança assentam a amizade o companheirismo de seguida o amor eu acho que é difícil tu desenvolves amor por alguém se o pilar da confiança não existir como é que tu podes desenvolver amor por alguém se tu não confias nela se tu achas que a pessoa a qualquer momento te pode trair como é que tu podes desenvolver um amor verdadeiro não é paixão paixão é um bocado diferente a paixão pode ser algo muito químico algo muito de tu viste olhou e desenvolveu ali uma paixão não é disso que eu estou a falar eu estou a falar amor amor mesmo não é? aquele sentimento que que te prende às pessoas mas ele está suportado na confiança e como é que tu conquistas a confiança das pessoas como é que tu podes trabalhar a confiança das pessoas a confiança seja nos relacionamentos amorosos seja nos relacionamentos de amizade seja nos relacionamentos profissionais como é que tu trabalhas isto é uma coisa intangível não é? é algo que é construído a confiança não se compra a confiança não se impõe a confiança conquista-se e conquista-se como? pelas ações não é por uma ação isolada não é por duas ações isoladas mas sim pela coerência de ações pela coerência pela constância pela regularidade ao ponto da pessoa dizer assim eu já sei o que é que eu posso esperar deste ser humano eu já sei porque eu tenho um padrão eu tenho uma série de comportamentos que mostram o padrão deste ser humano então eu posso confiar nele quando eu digo Fábio às três horas estou contigo a jantar a almoçar às três estou contigo a almoçar e às três eu estou lá no restaurante e se eu não estiver no restaurante eu antes das três eu ligo-te Fábio estou preso no transe vou chegar dez minutos atrasados e tu amanhã quando eu te disser Fábio logo jantamos às vinte às oito da noite jantamos tu sabes que eu às vinte vou lá estar tu sabes porquê? porque tu tens um padrão quando eu te digo assim Clayton eu entrego o teu relatório amanhã às nove da manhã e no dia anterior eu percepciono que eu não vou conseguir entregar o relatório eu agaro no telefone ligo ao Clayton Clayton desculpa não vou conseguir entregar o relatório às nove só te entrego na sexta-feira às dez e o Clayton diz assim uau ele dá-me valor ao meu trabalho ele dá valor a mim ele teve a preocupação de me avisar que não vai conseguir entregar o relatório não sou eu que lhe vou ligar às nove e trinta a dizer assim ó Samuel então ficaste mandando o relatório às nove para ter aqui o teu relatório onde é que está o relatório? isso não é mostrar que valorizo o trabalho do Clayton e a confiança do Clayton em mim mas se por cada vez que eu me comprometer com o Clayton ou com a BAH BAH eu vou-te entregar os resultados na quinta-feira às três da tarde eu-te entregar os relatórios ou os resultados o que for e eu o entrego ponto eu o entrego eu posso falhar posso mas se eu avisar que vou falhar a confiança está lá a confiança constrói-se outra forma de construir a confiança eu sou um ser humano como todos os outros eu sou imperfeito eu falho eu falho mas se eu tiver a humildade e a grandeza ao mesmo tempo humildade de um lado e a grandeza do outro de dizer assim Fábio desculpa eu prometi-te isto mas eu não consegui não vou conseguir fazer desculpa não vou conseguir desculpa eu prometi-te mas eu não vou conseguir cumprir desculpa ou ou Clayton eu disse-te que o melhor caminho era ir para a direita mas descobri que não o melhor caminho não é para a direita o melhor caminho é para a esquerda Clayton olha desculpa lá eu sei que já tinhas tudo preparado para ir para a direita eu sei que já tinhas o projeto todo alinhado para irmos para a direita mas a verdade é que eu descobri que é melhor ir para a esquerda vamos para a esquerda a minha decisão anterior não foi a melhor desculpa vamos lá eu falho com a BAH eu falho eu falho sou ser humano eu falho mas se eu chegar junto da BAH e disser assim olha desculpa falhei não estive bem não estive no meu melhor olha eu estou de cabeça cheia estou cansado ou de saco cheio como se costuma dizer olha desculpa até descarreguei para cima de ti e tu não mereces eu fui agressivo a falar contigo eu fui duro contigo e não é por ti sou eu que não estou bem hoje eu hoje não estou bem mas olha foste tu que maturaste eu não fui agradável contigo eu não fui simpático contigo desculpa vá dá pronto deita isso para trás das costas isto constrói confiança há pessoas que acham que pedir desculpa e assumir os seus erros lhes belisca lhes belisca lhes come lhes ferra aquilo que eles na verdade são e isso é um erro é um erro pensar isso é um erro é um erro crasso um líder um ser humano seja quem for que tenha a capacidade de dizer assim opá desculpa eu não estive numa mulher opá olha eu disse isto eu não devia ter dito isto desculpa não estava bem isso mostra grandeza de caráter grandeza de caráter nobreza de caráter hoje em dia vemos muitas pessoas com dificuldades de pedir desculpa são tão orgulhosas tão orgulhosas tão orgulhosas que querem passar uma imagem que não existe querem passar uma imagem de uma pessoa supostamente perfeita que não erra isso é utópico isso não existe toda a gente erra toda a gente falha e quando tu enquanto líder enquanto CEO enquanto responsável enquanto colaborador quando tu tens a capacidade a humanidade a humanização dizer desculpa não estive no meu melhor isso gera confiança na outra pessoa porque a outra pessoa está a dizer assim epá esta pessoa é tão segura dela esta pessoa é tão segura dela como é que se costuma dizer ela está tão bem com ela está tão bem arrumada dentro dela não tem cenas está bem ela está bem de cabecinha é sá de cabecinha que ela tem a capacidade de me pedir desculpa e dizer que não esteve bem e isto constrói confiança e quando tu fazes este investimento em construir a confiança com os teus elementos de equipa tu estás a contribuir para a felicidade deles porque tu estás a dizer a todas as pessoas se tiveres a responsabilidade de ser líder e mesmo que não tenhas mesmo que sejam só colegas teus lado a lado tu estás a dizer eu sou tão humano como tu eu falho como tu epá estamos aqui é para ombriar uns com os outros estamos aqui para nos ajudarmos muito a menos para nos apoiarmos quando as coisas correrem mal estamos aqui para nos apoiarmos quando eu meter o pé o pé na poça quando eu meter uma argolada quando eu fizer as neiras vai a tua espera que tu me ajudes da mesma maneira quando eu vi que tu fizeste as neiras eu não te vou ostracizar eu não te vou criticar eu não te vou chamar de burro de estúpido não olha como é que vamos resolver isto ok isso não correu bem e agora como é que resolvemos o que é que eu posso fazer para te ajudar a resolvermos isto ok isto é construir confiança construir confiança este este lado de humanização da confiança ajuda na felicidade das pessoas eu reforço ajuda ajuda porque a felicidade em última instância é sempre uma escolha em última instância eu posso ter um mau chefe e escolher querer ser feliz porque eu não tenho culpa do chefe ser mau eu não tenho culpa do líder ser mau isso é um problema dele não é meu ou ele ser estúpido é um problema dele não é meu ele é uma besta desculpem a expressão ele é uma besta no trato com as pessoas é um problema dele de falta de educação de falta de formação não é meu não é comigo ele é assim com todos então por que raio de razão é que eu hei de me sentir infeliz porque o meu chefe é uma besta não não tenho isso é o problema dele ele que o resolva se algum dia o vai resolver eu concentro-me nas minhas tarefas eu concentro-me nas coisas que eu tenho que fazer eu faço o meu melhor dou o meu melhor contributo para a equipa e sinto-me feliz porque eu dei o meu melhor não me interessa se os outros depois reconhecem não é? o sol nasce todos os dias e não é por isso que toda a gente dá os parabéns ao sol e às vezes ele está lá e a gente não vê porque tem as nuvens à frente mas ele está lá todos os dias e ninguém lhe bate palmas por ele vir todos os dias mostrar-se ou não se mostrar ele faz o melhor dele e nós fazemos o melhor não fazemos o nosso melhor poxa que legal Samuel estava aqui conversando com o pessoal nos bastidores parece que você estava aqui ontem escondido aconteceu um fato assim não aconteceu um fato assim durante a sua fala a gente teve uma reunião aqui de feedback porque a gente estava cansado estava estressado que a rotina realmente nos desgasta às vezes como toda empresa e aí a gente se exasperou discutimos aqui quebramos no bom português claro quebramos o pau aqui mas um fato muito engraçado aconteceu assim que tipo a gente se estressou falamos algumas coisas que a gente não deveria mas três minutos depois cada um pediu desculpa para o outro e cinco minutos depois todo mundo já estava rindo e conversando e falando olha a gente precisa fazer isso aqui para mudar a gente tem que deixar de fazer isso é para essa direção que a gente tem que ir entendeu então é é muito legal perceber de outra pessoa o feedback quando a pessoa nem sabe que a gente passou por isso mas é muito legal ouvir na fala de outra pessoa coisas tão pessoais nossas né então foi muito legal ouvir isso de você hoje eu brinco que você estava aqui ontem porque você falou coisas assim que foram tocando muito na gente né porque a gente realmente a gente é humano a gente erra a gente tem sentimentos né nós somos máquinas acho que nesse episódio ficou muito claro isso então foi muito legal ouvir de uma pessoa que não estava na situação coisas que falaram tanto com a gente assim foi muito legal isso muito obrigado Samuel continuando é a gente já percebeu que você é uma pessoa assim com muita bagagem muita sabedoria e a gente sempre faz essa pergunta para esses profissionais assim que se destacam no mercado quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais que você passou para chegar até aqui e o que que você aprendeu ao superar eles porque é muito fácil falar sobre as vitórias né só que sobre os desafios sobre os tombos sobre os estresse que não aparecem no LinkedIn ou não aparecem em frente a câmera a gente não costuma falar muito mas são eles que nos fazem crescer né como seres humanos e como profissionais olha foram muitos foram muitos foram muitos desafios deixa-me ver se eu consigo rapidamente escolher se calhar alguns mais alguns mais desafiantes olha um 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 super super desafiante delegar delegar ainda antes de delegar estou-me a lembrar agora de outro estou-me a lembrar de outro que também foi um super desafio para nós para mim para mim e de alguma forma também para a empresa eu 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 tive o privilégio ainda antes de falar destes maiores desafios deixa-me fazer aqui uma ligeira abertura eu sou muito grato a Deus muito 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 tenho uma relação muito próxima é é minha âncora é minha âncora e sou muito grato eu tive o privilégio de com 20 anos de idade 20 anos de idade liderar uma empresa de produção de metal ou mecânica em chão de fábrica e vocês dizem assim 20 anos não tens experiência nenhuma pois não eu não tinha experiência nenhuma zero de experiência zero mas foi-me dada a possibilidade de eu liderar uma pequena equipa em chão de fábrica e uma das coisas que aprendi lá foi e que é muito valioso e que eu recomendo a toda a gente que tem responsabilidades de liderança se nunca olharam para este aspecto pensem nele e qual foi o aspecto que eu aprendi um nós somos todos seres humanos diferentes todos todos seres humanos diferentes então se nós somos todos seres humanos diferentes por que raio de razão nós havemos de comunicar de igual forma para pessoas diferentes nós podemos o fazer mas será que os resultados vão ser aqueles que nós pretendemos será que vão ser os melhores resultados se eu comunicar exatamente da mesma maneira com o Fábio com o Clayton e com o Abá eu não estou a falar de educação porque isso tem que ser transversal eu não estou a falar de cuidado no falar isso tem que ser transversal transversal mas se eu sei que por exemplo o que move o Fábio é a conquista a superação então eu vou orientar a minha comunicação tocando esses pontos se o Clayton é mais uma questão por exemplo o Clayton e Fábio eu estou a falar em termos hipotéticos uma lógica imaginemos que é a questão de da premiação da premiação da parabenização então eu vou orientar o meu discurso por aí isto foi algo muito importante que aprendi graças a Deus muito sempre meus desafios quais foram os meus grandes grandes desafios vou elencar o primeiro deles aceitar que se as pessoas são diferentes porque na comunicação eu aprendi isso quando liderava esta equipe mas já no projeto Sampsis eu tive uma dificuldade grande que foi quando o projeto Sampsis nasce basicamente era eu que fazia tudo era eu que fazia tudo quando tu és o CEO és o diretor financeiro eras o diretor comercial és o diretor técnico tu tens que fazer tudo não é? quando é uma startup quando tu tens uma startup és tu a fazer tudo pronto então tu faz as coisas à tua maneira e aceitar que as pessoas as pessoas que eu entretanto fui convidando para fazerem parte da equipa fazem as coisas de maneira diferente fazem as coisas à maneira delas e tu tens que aceitar isso e tu tens que aceitar inclusive que algumas vezes elas vão fazer melhor que tu aliás se tu contratares bem se tu o contratares bem tu vais contratar alguém que vai fazer aquilo melhor que tu é isso que é suposto primeiro grande desafio para mim segundo grande desafio delegar delegar porque estes dois estão muito relacionados um com o outro eu tive imensa dificuldade em delegar porque eu achava que as coisas só ficavam bem feitas feitas da maneira que eu achava que estavam bem então isto foi um desafio gigante para mim gigante gigante foi uma coisa que eu tive que crescer e aceitar em aceitar que as pessoas fazem as coisas de maneira diferente desde que o resultado final seja o pretendido a pessoa até pode percorrer um caminho diferente mas o resultado tem que ser atingido depois os outros desafios foram muito relacionados com o crescer a nível de gestão empresarial crescer a nível de saber gerir a empresa porque uma coisa é que tu tens uma startup com uma, duas, três quatro, cinco pessoas que não não tirando mérito a ninguém que está a arrancar uma startup eu vou dizer é relativamente fácil é relativamente fácil gerir duas, três pessoas agora quando a equipa começa a ter dez, vinte, trinta quarenta, cinquenta bem quanto mais sobe quanto mais cresce mais a gestão tem que acompanhar e eu sentia muita falta de conhecimento de gestão e foi um desafio gigante aprender de gestão aprender a gerir aprender a usar KPIs aprender a usar métricas aprender a medir aprender a saber ler os rácios de gestão e perceber se a equipa e a empresa estavam aí no caminho certo ou se porventura poderiam estar aí para o abismo e depois o outro aspecto é a necessidade de reinvenção a necessidade constante de te reinventar o mundo anda a uma velocidade estonteante exponencial as mudanças a instabilidade as incertezas os COVIDs as guerras nas Ucrânias ou outros fatores isso faz com que tu tenhas que ter uma agilidade mental e uma capacidade de ajuste de te reposicionares a nossa empresa que faz este ano 25 anos de existência fazemos em julho e quando digo a nossa empresa é o projeto empresarial mais antigo depois houve outras empresas que nós criamos mas o mais antigo de todos a SANSYS nós como vocês devem imaginar nós tivemos que mudar o nosso modelo de negócio algumas vezes nós tivemos que ajustar o modelo de negócio a nossa forma de atuação no mercado porque senão hoje não estaríamos aqui enquanto equipa enquanto empresa e esse foi outro dos grandes desafios o último de todos foi o desenvolver as competências da liderança o conseguir perceber as pessoas o conseguir ler as pessoas o conseguir ajudar as pessoas orientando as pessoas porque muitas das vezes as próprias pessoas não sabem o que é que querem não sabem o que é que querem há tantos adultos que não sabem o que é que querem não sabem sequer fazer o match entre competências e o que gostam de fazer há pessoas que misturam o que gostam de fazer com as competências de o saber fazer e quando eu digo competências permitam-me refinar um bocadinho isto eu não estou a falar aquelas competências que se aprendem eu estou a falar aquelas coisas que são mais de uma capacidade cognitiva não é nós há coisas que nós conseguimos aprender há coisas que a nossa capacidade intelectual permite ou não permite aprender com um bocado de esforço com um bocado de força de vontade mas há pessoas que pura e simplesmente não têm ali aquela capacidade intelectual para aprender aquelas matérias e há pessoas que não conseguem ler isto em si há pessoas que não fazem esta viagem dentro de si para perceber onde é que eu sou bom onde é que eu posso ser melhor onde é que eu ainda não sou bom mas eu posso ser melhor e onde é que eu não sou bom e definitivamente não vale a pena estar lá a investir não é estão a ver aqui é onde é que eu sou bom e ainda posso ser melhor onde é que eu ainda não sou bom mas posso chegar a um nível médio ou mediano onde é que eu não sou bom e não vale a pena insistir porque eu nunca eu nunca vou chegar lá se é que se é que estou a conseguir passar a perspectiva e agora tu olhares para a tua equipa tu olhares para os teus elementos de equipa e leres isto e veres e entendês as pessoas e compreendes as pessoas e compreenderes o que vai para lá daquilo que elas falam porque nós falamos 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 então eu que falo imenso meu pai falamos 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 mas e o que é que as pessoas não falam que na verdade fala mais do que aquilo que elas verbalizam ler isso procurar as congruências entre o que tu falas e as tuas ações estão alinhadas estão incongruentes aquilo que tu falaste é mesmo sincero ou é uma cortina de fumo é para esconder aquilo que na verdade está ali atrás mas tu não tens coragem de dizer isto é o desafio este é the match é o desafio é o desafio diário é conseguires ver para lá daquilo que parece ser óbvio ver o que está atrás ver numa projeção de tempo olhar para a pessoa hoje e imaginar onde é que tu consideras que ela é capaz de ir até onde é que ela é capaz de ir e depois ajudá-la depois inspirá-la motivá-la pronto o desafio são as pessoas pronto voltamos ao ponto chato que falámos no início o desafio são as pessoas compreender as pessoas entender as pessoas ajudá-las a elas se entenderem a elas próprias a se descobrirem ajudar a descobrir aquilo que as faz feliz porque muitas pessoas ainda não descobriram ainda não sabem o que é que lhes faz realmente feliz e às vezes têm um salário muito bom têm regalias seguro de saúde carro secretária bonita um ambiente maravilhoso para trabalhar mas não se sentem felizes e é aí que tu tens o teu gigante desafio é ajudar depois um outro desafio um outro desafio muito relacionado com este que é aceitar aceitar isto para mim foi muito difícil aceitar que tu não vais conseguir ajudar toda a gente tu não vais conseguir ajudar toda a gente e tens que aceitá-lo porque ninguém pode ser ajudado se a pessoa não quiser ser ajudada ninguém pode se tu não não consegues ajudar alguém que não quer ser ajudado há pessoas que vêm junto de ti e se queixam e se queixam e se queixam e quando tu dás algumas sugestões de como é que elas podem melhorar elas continuam-se a queixar a queixar a queixarem desde perceberem algumas coisas que podem começar a fazer para que a vida possa ser diferente porque elas na verdade não querem ajuda elas na verdade não querem mudar elas querem que a culpa e a responsabilidade da situação delas esteja nos outros e não nelas retirar o ónus de elas conduzirem o seu próprio barco então a culpa é do governo é da economia é da sogra é do cão é do gato é do companheiro é da companheira é do namorado é dos pais é da infância é de tudo menos delas elas não querem chamar a elas a responsabilidade de conduzir a sua vida então essas pessoas não querem ser ajudadas e tu tens que aceitar que há essas pessoas e quando é assim tu segues não queimes mais neurônios não queimes mais não invistas mais não vale a pena nós temos que perceber isto e quando digo isto não é desistir fácil não é desistir fácil mas é saber qual é o ponto em que não vale a pena não vale a pena mais também não podes estar constantemente ali a querer ajudar e estás a investir para nada Samuel vou repetir o que o Clayton falou aqui porque faz muito sentido parece que você estava aqui vendo a gente como a gente diz aqui no Brasil quebrar o pau ontem brigar até os desafios que você trouxe são alguns dos desafios que a gente passa aqui e que a gente ainda vai enfrentar por estarmos no começo dessa trilha a gente tem um lema aqui no Insidercast tanto para o programa como para a produtora que a gente tem que no final do dia são pessoas que estão lidando com pessoas mas às vezes a gente esquece que a gente também nós também somos seres humanos que a gente também tem falhas que a gente também tem dificuldades que a gente também tem limitações e quanto a gente precisa ser honesto em assumir todas essas questões os erros os acertos e não depositar nos outros a culpa pela nossa felicidade ou infelicidade que é muito do que você trouxe aqui no final então que episódio rico mesmo a um oceano de distância você está tão perto da gente tão perto dos nossos insiders agora como a gente costuma dizer aqui eu sou a portadora hoje das más notícias a gente está chegando no final do episódio meninos abram os microfones por favor para um, dois, três e mas como assim queremos mais Samuel pois é a gente precisa marcar já um segundo episódio com o Samuel e Samuel então eu queria pedir para você deixar os contatos para que os insiders acompanhem você acompanhem a Sancis e continuem batendo esse papo aqui com você por favor eu penso que os eu já deixei eu não sei se é suposto ser verbal mas podem seguir página no LinkedIn podem seguir página no Face podem seguir página no Insta eu já deixei aí os contactos eu penso que vocês depois vão poder passar aí os links porque verbalmente eu nem sei de cor mas eu já vos passei os links vocês vão poder partilhar com todos aqueles que fizerem gosto de nos seguir e seguirem acima de tudo a seguirem todos estes podcasts em Cybercast que são uma mais-valia não é? são um acrescento são valor acrescentado todas estas experiências todas estas partilhas para que aqueles que querem crescer que querem evoluir poderem fazer com todas estas partilhas não é? Muito obrigada por partilhar com a gente Samuel obrigada pelo seu tempo pela sua disponibilidade pela sua sabedoria por dividir com a gente por como você falou ali tão bem sobre confiança por confiar no nosso trabalho confiar na gente para estar aqui hoje e a gente só tem a agradecer o meu insight hoje é só de gratidão e de tudo isso que o Samuel falou de realmente a gente não culpar o outro pela nossa felicidade ou infelicidade a gente enxergar dentro da gente os motivos pelo qual a gente não está no caminho certo ou que a gente está no caminho certo não adianta querer como o Samuel brincou ali colocar a culpa no papagaio no periquito no cachorro na vizinha no pai na mãe na tia no chefe se a gente não está feliz com a gente mesmo ninguém tem o poder de trazer essa felicidade para a gente só a gente pode tomar a rédea e o rumo para seguir a nossa felicidade então Samuel muito obrigada mais uma vez Insiders muito obrigada pela audiência de vocês e eu queria agradecer também aos meus parceiros de bancada de sociedade de tretas e de vida Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira Cleiton Lúcio é com você Fá um beijo e a gente se encontra no próximo InsiderCast Obrigado Bá Samuel muito obrigado pelos insights Fábio muito obrigado Insiders muito obrigado eu acho que como insight final eu recomendo fortemente que vocês assistam novamente esse episódio assistam ou ouçam o Samuel novamente ele conseguiu explicar de maneira clara e irracional para qualquer líder o que o líder quando ele está preocupado com o bem-estar dos seus liderados ganha porque simplesmente todos ganham a empresa ganha com mais produtividade o líder ganha porque ele terá muito menos trabalho entre aspas e dor de cabeça com seus liderados porque um liderado feliz um liderado que se sente seguro no trabalho é um liderado é um liderado que ele é muito mais autodeterminado é um liderado que ele é muito mais livre na maneira de pensar e ele é muito mais proativo ganha um profissional também que se sentirá muito mais inclinado a produzir e a se autodesenvolver e a sociedade como um todo ganha porque terá pessoas mais felizes e a felicidade é algo que se propaga uma pessoa que é feliz no trabalho vai levar essa felicidade para casa inevitavelmente vai contagiar outras pessoas e essas pessoas sendo contagiosas sendo contagiadas também contagiarão outras pessoas em seu entorno então líderes mesmo que vocês ainda tenham resistência sobre liderança humanizada sobre felicidade no trabalho por favor pense nos números então vejam os números que a gente falou no começo do episódio e talvez vocês se sintam um pouco mais inclinados a estudarem mais sobre liderança humanizada e eu garanto que se vocês estudarem um pouquinho sobre liderança humanizada sobre felicidade no trabalho vai ser natural o processo que vocês vão replicar nas limpas de vocês e Saiders muito obrigado e Fábio é com você agora eu vou tirar o óculos muito obrigado olha tira esse óculos ficou bonito demais volte sempre com esses óculos Cleiton olha esse episódio foi maravilhoso o Samuel trouxe vários insights e resumindo numa frase o que eu peguei aqui desse insight grande insight que eu tive foi o seguinte a gente tem que incluir o trabalho como objetivo de servir e fazer o bem aos demais se a gente fizer isso a gente vai conhecer essa verdadeira felicidade que tanto a gente busca como a Bá falou no autoconhecimento como o Samuel falou e essa questão da liderança que o Cleiton comentou o quanto é importante a gente exercer esse papel de um líder de escuta de um líder mais humano e buscar primeiramente a nossa própria felicidade a gente vai ficando por aqui nesse Insidercast eu convido vocês para seguirem a nossa página no Instagram no LinkedIn arroba Insidercast e mandar um e-mail para a gente no contato arroba Insidercast .com.br por lá você pode mandar suas dúvidas críticas sugestões de entrevistados e também a gente pode fazer o podcast da sua empresa ou mudar a comunicação da sua empresa com conteúdos em áudio vídeo e tudo que você precisar para mudar e transformar a sua comunicação da sua empresa a gente vai ficando por aqui nesse Insidercast vou mandar um beijo para você Insider mandar um beijo para a Bar Rodrigues um abraço para o Samuel um abraço para Cleiton Lúcio a gente se vê no próximo episódio porque eu fui para a Bar Rodrigues para a Bar Rodrigues Obrigado.